O poema é o mestre O poema é o mestre O poema é o mestre O mestre Mestre, o mestre O poema é o mestre E é o seu cavalo 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 É o seu cavalo Gain 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 Quem me monta? Quem me monta é isso Quem me monta é o feito Quem me monta a palavra A palavra, a palavra, a palavra Ela, 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 ela Ganda Fala, baila Gung, 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 gung Ganda Ganda Ging A palavra me monta A palavra me monta A palavra me monta A palavra me monta a palavra me monta, a palavra me monta. A palavra, a palavra, a palavra me monta. A palavra me monta. A palavra, a palavra me monta. A palavra me monta o poema, me ensina minha própria língua. E o poema é o que é. O resto é porra, estribo, estrada. O poema, oi, o poema, oi. O poema, oi, o poema, oi, o poema, oi. O poema, oi, o poema, oi. O poema, oi, o poema. O poema, oi, 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 oi. O poema, oi. A palavra... O poema, oi. O poema, oi, oi, oi. O poema, oi, oi. O poema, oi, oi, oi. O poema, oi, 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 oi. O poema, oi, 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 oi. O poema, oi, 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 oi. A memória existe na pena, na pena, na língua de crime, a palavra é la gisa, a palavra. A memória existe na pena, na pena, na pena, na pena, na pena, na pena. A memória existe na pena, na pena, na pena, na pena, na pena. A memória existe na pena, na pena, na pena. A memória existe na pena, na pena, na pena, na pena, na pena, na pena, na pena. A memória existe na pena, na pena, na pena, na pena, na pena. A memória existe na pena, na pena, na pena, na pena. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A palavra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL